Fala aí galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje é que a gente vai abordar sobre os players aí do PUBG, um pouco do histórico aí do PUBG, como está hoje aí os jogadores de PUBG, se ele ainda é um dos jogos mais jogados, como ele foi no início e tal. E também vamos abordar sobre o futuro do PUBG aí, se vai ter muitos players ainda no futuro. O lançamento de mapas e tal é uma explicação e análise aí rápida que eu vou trazer pra vocês. Então galera, pra começar a falar aqui um pouco sobre o PUBG, como é que foi aí o seu início, a sua trajetória aí, a trajetória dos desenvolvedores do jogo, né? O PUBG começou aí só com o mapa Erangel, antigamente aí, tudo lagadão aí, mal otimizado, não rodava em nada. Algumas pessoas ainda reclamam disso hoje, né, que não está otimizado o jogo ainda, não roda em computadores medianos, você tem que ter um PC top de linha pra rodar o PUBG. E realmente é assim hoje em dia, mas antigamente eu posso dizer que era muito pior. Então como é que era? Tinha só o mapa Erangel lá, o mapa na Rússia lá, o Erangel, o Erangel, lá quando você podia cair base ou escola e tinha só aquele mapa. Até então, foi um tempinho, eles lançaram aí o mapa chamado Miramar, que era o mapa do deserto, Baipal, outro mapa, agora a gente tem dois mapas e tal. Porém, teve um problema, um grande problema com esse lançamento de mapas que a gente vê acontecendo até hoje também, que é o seguinte galera, hoje a gente tem no total aí quatro mapas diferentes pra gente jogar, tirando o mapa de treino aí, o treinamento que a gente pode ficar treinando. E como é que funciona então? As filas do PUBG galera, foram cada vez aumentando cada vez mais, como por exemplo, a gente tem o modo solo, o modo duo, o modo squad, o modo um main squad, que é junto do squad, e também a gente tem first person e third person. Quando a gente tinha um mapa, a gente tinha um determinado número de filas, né? Você quer jogar duo, você vai entrar na fila pra jogar duo. Quando você quer jogar squad, você vai entrar na fila um main squad e squad. Quando você quer jogar solo, você vai jogar solo e vai entrar na fila solo, né? Aí quando você vai jogar first person, você tem todas as outras filas pra isso. Ou seja, cada mapa aí, a gente pode considerar que tem mais ou menos umas seis filas. Aí quando você lança um mapa novo, você tá duplicando esse número de filas e tá fazendo com que tenha mais número de filas pra achar jogos. E como é que funciona? Se 100 pessoas querem jogar PUBG, tantas pessoas querem jogar solo, tantas querem jogar duo no Miramar, tantas querem jogar squad e rangel e tantas querem jogar solo e rangel. Você não vai conseguir fazer nenhuma partida só com 100 pessoas aí pra jogar esses dois mapas. Então o que acontece, galera? Quando o PUBG lança um mapa novo, esse mapa aumenta o número de filas e consequentemente aumenta o número de tempo que você demora pra jogar os mapas. Então o que acontece? Com o tempo, todo jogo tem aí um número decrescente de jogadores que jogam ele simultaneamente. Quando o PUBG estava no seu auge, aí vai estar aparecendo na tela um gráfico, quando ele estava no seu auge, o PUBG tinha sempre jogadores a jogar agora ali, utilizadores a jogar agora. Tava sempre esse número de 800 mil a 1 milhão e 200. E naquele máximo hoje, o PUBG sempre tocava 2 milhões no máximo do dia. O que são esses números, galera? Esses números são referentes ao dia e no momento agora. Ali nessa print que vocês estão vendo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 2 de janeiro de 2019, tem 325 mil jogadores jogando PUBG agora. O máximo de hoje foi 989 mil, foi 990 mil e não passou disso hoje. Como vocês podem ver, tem o CSGO ali em primeiro, 540 mil ali jogando no momento e Dota 2, 428 mil. O que isso significa? Significa que o PUBG tem mais picos num dia, ou seja, tem mais jogadores que jogam em uma determinada hora de PUBG e não tem tanto jogador jogando simultaneamente toda hora. Antigamente, a gente olhava esse gráfico às 9, 10 horas da noite, com certeza o PUBG estava lá em primeiro com 1 milhão e 200, 1 milhão e meio de jogadores jogando agora, porque ele era o jogo do auge, era o jogo do momento. Aí o que acontece? Hoje em dia não está mais, tá? E por isso, galera, tem inúmeros fatores aí que contribuem para que isso não aconteça. O lançamento de novos mapas é um dos fatores aí que tem gente que começa a não gostar muito dos mapas, algumas melhorias que eles fazem, o pessoal começa a não gostar muito, para de jogar o jogo, e o tempo também que vai decaindo o número de jogadores, e por aí vai, né, por aí que acontece aí a queda de jogadores nos jogos. Então, qual é a conclusão que eu quero tirar com isso, galera? O PUBG hoje, ele ainda é o jogo, né, que mais atinge picos de jogadores juntos num dia. Ele é o jogo que mais atinge jogadores em um dia só. Porém, ele não é o jogo que mais está sendo jogado a todo momento, né? Como vocês podem saber também, lá por 2012 até 2016, 2017, o LoL era o jogo mais jogado do mundo, mais jogado simultâneo, e esse número aí estava, se a gente for comparar com o LoL, naquela época o LoL estava sempre em 2 milhões de players jogando a todo momento. Ou seja, o LoL aí, League of Legends, foi um dos jogos que mais atingiu players simultâneos de toda a história aí dos nossos jogos onlines aí. O PUBG conseguiu atingir aí os pés do LoL, com certeza, conseguiu um público muito grande por ser uma pequena desenvolvedora, e então agora vamos a partir para uma análise. O PUBG, quando lançou e quando estava em auge, estava com muitos, muitos e muitos players jogando, e com o tempo isso foi diminuindo. E aí que vem a questão, será que vai acabar com os players de PUBG? Não vamos mais ter players de PUBG para estar jogando daqui a um ano e meio, dois anos? Bom, aqui vai a minha análise, a minha resposta, que o que acontece, galera? Hoje a gente ainda tem o PUBG como um dos jogos que mais atinge o máximo do dia. E daqui a alguns anos, talvez um ano e meio, dois anos, eu acredito sim que o PUBG pode estar ainda estando em primeiro aí com o pico máximo do dia, que é o que a gente quer agora. A gente quer atingir os picos do PUBG para mostrar que o PUBG ainda tem força. O pico do CS é 600 mil e do Dota também é 600 mil. O do PUBG é um milhão ainda, quase um milhão aí de pico máximo de players hoje. Então eu acredito que sim, o PUBG tem muito potencial ainda para estar desenvolvendo e estar melhorando alguns aspectos, mas eu acho que a desenvolvedora do PUBG deve tomar algumas medidas para arrumar esses problemas que estão acontecendo no momento. Uma sugestão minha é, por exemplo, setorizar por dias aí as filas que a gente pode ter no PUBG. Isso vai melhorar muito, na minha opinião, tá? A gente pode deixar aí dois mapas sendo jogáveis por dia. É só uma sugestão, mas pode ser em muitas outras maneiras, tá, galera? Como, por exemplo, a gente pode botar... Hoje a gente só vai jogar Miramar e Sunrock. Amanhã a gente vai jogar Vikendi e Rangel. E assim vai indo. Hoje dois mapas e amanhã outros dois mapas diferentes. E aí a gente pode diminuir esse tempo de fila. A gente vai jogar muito mais rápido PUBG, tá? Isso é só uma sugestão, não quer dizer que o PUBG vai fazer. É só uma coisa que eu acredito que vai melhorar o tempo de fila. E a gente aí vai ter mapas para jogar aí um monte, tá, galera? Mesmo assim, terão os mapas personalizados. Se você não aguenta não jogar aquele mapa que você quer, ainda assim vai ter os mapas personalizados. É só uma sugestão que eu dou também. Eu vou pedir, por favor, aí, galera, que você comente aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não dessa sugestão que eu dei, tá? De melhoria para o PUBG, de melhoria das filas. E comenta aí o que você acha, o que você acha que deve ser melhorado para o PUBG. Que eu vou estar respondendo aí também, vou estar lendo todos os comentários e vou estar respondendo em breve. Me desculpem por esse vídeo não ter muito conteúdo. Foi só uma análise que eu fiz por trás do PUBG, né? E do tempo que o PUBG vem passando. Mas é isso aí, então. Se você gostou, já vai deixar o seu like, se inscreve no meu canal. Se inscreva nas minhas redes sociais. Eu já vou indo. Um grande abraço, um beijão, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí